Deputado David Dias Menos, mandado a atua questão nele, Rússia, intervenção e a plenária semana. Deputado Freitelin Nehateten, resultado Nbemak Fosai, Rússia, Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, Ramoso Descontente, Rússia, candidato Sira, Tamba Faculdade Nb Sira Hili, Naran Lassai. Exames de admissão à UNTL. Hoje em dia, é uma barra confusão, é uma barra confusão, mas a minha barra é uma barra, exame sernei, a minha barra é uma barra desmotivada. Por exemplo, a barra é que ir a Naran Onívio Estevânio, valor 51, não concorre com a Faculdade de Medicina Geral, não sei, mas está a falar de engenharia. 51 é valor bom, não. E da fala Naran Romário Juvita de Carvalho Quintão, valor 54, excluído na área da saída. O Bacira, a Né Sané, desmotiva a barra, porque a Cira concorre com a Bacira, depois sai, fala e o Bacira. David Dias, o subministério, atumuda sistema, sim, o estudante Fon, no Néia Futuro, a Bela continua a mostrar o problema. A União Anói, tem que recolher o Ministério do Ensino Superior, o Bacira, a Bela continua a nascender. E da Néia Sebelecari, o que é uma universidade, o NTL, cerca de 10, o que é o todo, a cara para a Nébara, e a Nébara tem exames de admissão, a Bela já fala do Ministério. O Ministério não tem política, a educação não tem, a gente tem exames, não é? Ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Zerónimo, clarifica, não é parte se a Rucacar está do Ministério competente. Ato responde, para a preocupação, o deputado será Zénia Fernandes, e o Lugayo, de Amém.